Salve rapaziada, bom acabaram os jogos aí da Copa do Brasil hoje né, o Flamengo conseguiu a virada pra cima do Atlético, inclusive o Atlético o cara tá jogando um futebol bem questionável né, perdeu completamente aquele encaixe que ele tinha com o Cuca, hoje se limitou basicamente a defender e aí quando a água bateu na bunda e precisou correr atrás, não conseguiu mostrar nada de muito diferente né, e aí o Júnior Alonso ainda fez o favor de cagar com tudo, então o Flamengo passou, mas eu queria falar um pouco sobre o jogo do Corinthians e Santos né, o jogo na Vila, o Santos conseguiu vencer por 1x0, mas cara, vocês viram no fim do jogo que bizarro, a torcida invadiu o estádio, a torcida invadiu o campo né, parte de alguns torcedores e foi um zoom 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 da porra e tentaram dar uma voadora no caço, na verdade conseguiram né, a voadora pegou no caço, só que não pegou em cheio, cara, você consegue perceber o quão perto a gente tá de uma tragédia no futebol brasileiro, mas assim, uma tragédia envolvendo algum jogador né, porque morte de torcedor infelizmente é algo que virou comum, briga em estrada, briga na rua, briga nos arredores do estádio né, às vezes até briga na própria arquibancada, mas cara tá, isso aqui de acontecer uma tragédia com um jogador né, não bastasse ônibus apedrejado, estilhaço que pega em jogador, pedrada que pega em jogador, os caras invadirem o campo pra agredir um profissional ali, é um negócio surreal né, e na boa, você sabe o que é pior? Nada vai acontecer né, vão passar na TV as imagens e fazer mais ou menos isso que eu tô falando né, falar olha só que absurdo o que aconteceu, piriri pororó e vai parar por aí, talvez só tome alguma providência quando um jogador morrer, quando um jogador tiver alguma lesão séria aí, que possa impedir sua carreira, alguma, qualquer coisa desse tipo aí, talvez os caras se mexam pra fazer alguma coisa, olha só, eu sempre fui meio contra esse negócio de punir o clube, porque eu acho que o clube não tem que responder por esse bando de capado né, pô, que culpa tem o Santos se aquele infeliz entrou em campo pra agredir o Cássio, que tava lá simplesmente só defendendo o seu time né, porque pra ter futebol você precisa do rival, você pode ter ali, você pode não gostar do Corinthians, você pode não gostar do Cássio, mas pra que tenha o jogo, o Cássio precisa tá lá só fazendo o papel dele né, fez nada demais, não viu o Cássio provocar, não viu o Cássio fazer absolutamente nada, talvez apareça alguma imagem depois, que comprove alguma provocação e tudo mais, não que isso justifique também, inclusive no jogo do Galo, né, o Gabigol tava lá segurando uma placa bem-vindo ao inferno com um frango assado desenhado, cara, é provocação, né, por isso que você vai pegar o Gabigol na rua e encher de porrada, apesar dele ser marrento, você não vai fazer isso, né, então, conhecendo inclusive o perfil do Cássio, duvido que o Cássio tenha feito qualquer coisa, então, é gente lelé da cuca, que frequenta os estádios, e pessoas completamente desequilibradas, que não tem o mínimo de preparo pra viver em sociedade, é um babaca, um cara que faz um negócio desse, mas infelizmente, as nossas autoridades passam pano pra isso, né, então eles não são capazes de punir os caras que fazem essas merdas, igual, o cara entrou em campo, pegaram ele, qual vai ser a punição dele? Eu acho que vai ser nenhuma, ou vai ser aquela punição bosta, que o cara acaba nem cumprindo, e fica por isso mesmo, então, eu sempre fui contra punir o clube, mas eu tô achando que vai ter que ser o jeito, cara, tô achando que vai ter que ser o jeito pra uma série de coisas, senão o torcedor, ele não vai se conscientizar, né, esses animais não vão parar, então, se o cara invadir o gramado ali pra tentar bater no Cássio, sei lá, alguma atitude muito drástica tinha que ser tomada, você tira seis pontos no Campeonato Brasileiro, você exclui o time da competição, é a mesma coisa na Libertadores, é ato racista, é passível de exclusão do time, qualquer coisa assim, não acho que seja justo, mas é o que dá pra fazer, porque as autoridades não têm interesse em controlar a parada e fazer um trabalho decente, né, então, eu acho que é o que dá pra fazer, mas continuar desse jeito, cara, não rola, né, velho, a gente vai, já já, vocês podem anotar, já já vai ter alguma coisa feia acontecendo aí, e aí vão dizer, nossa, olha só que absurdo, mas, ó, tão dando aviso faz tempo, né, enfim, amanhã tem o nosso jogo aí contra o São Paulo, vai ter vídeo amanhã, vai ter vlog, vai ter pós-jogo, vai ter a porra toda, tamo junto, era só pra desabafar sobre isso mesmo, que apesar de ser um jogo envolvendo nossos rivais aí, eu queria falar um pouco sobre isso, um abraço, rapaziada, valeu.